E nós estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. O Centro de Valorização da Vida atende por telefone pessoas que precisam então conversar, trocar uma ideia. E ele também atua no apoio emocional para tentar evitar novas vítimas. O problema é que o CVV pode ser despejado por conta das dívidas de mais de 15 mil reais lá em Cascavel. Com isso existe uma mobilização para tentar resolver o impasse e manter os atendimentos em dia. Em pleno Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, os representantes do CVV, Centro de Valorização da Vida de Cascavel, foram surpreendidos na semana passada com uma ação judicial. A notificação informava que eles teriam que deixar a sala que utilizam no segundo piso da rodoviária municipal, caso o pagamento das taxas de despesas não fosse realizado. O valor do atraso é de quase 15 mil reais, cobrado pela Transitar. Autarquia de Trânsito de Cascavel, administradora do espaço. O débito está em atraso há três anos. Em ofício, foi firmado que a responsabilidade da dívida é da Secretaria de Saúde. Tem mais de um ano que nós estamos negociando isso, nós sabemos dessa pendência, que vem se acumulando. E o valor, como é uma taxa condominial, ela varia em função das despesas do prédio da rodoviária, não é da sala, é do prédio que é rateado pelos condôminos. E varia entre 300 a 700 reais por mês, não é muita coisa. O serviço atende pessoas com instabilidade emocional que queiram conversar. Voluntários atendem ligações de todo o Brasil, servindo como apoio e conforto. Para que esse trabalho não deixe de ser realizado, os representantes do Núcleo de Apoio à Vida recorreram à sessão na Câmara Municipal, a fim de conversar com parlamentares e buscar soluções. Só que em Cascavel, 25 voluntários atendem as ligações do 188. Além de doarem o tempo de 4 horas semanais para conversar com as pessoas, eles também se dividem na manutenção do sistema de telefonia, que custa em média todos os meses 600 reais. A Transitar informa que nenhuma entidade sem fins lucrativos tem aluguel cobrado e que o valor da ação é de despesas comuns do espaço, como luz e água, e que o trâmite foi realizado conforme previsto por lei. O procedimento que foi adotado é o procedimento comum do gestor e do fiscal do contrato, que são servidores públicos que têm essa responsabilidade e podem ser responsabilizados por não fazer. Então, vencido a tramitação regular dessa atividade, que é tarefa dos gestores e fiscais, então vem para a deliberação das diretorias. O prazo para o pagamento é até sábado, 30 de setembro. Em nota, a Secretaria de Saúde reconhece que assumiu o compromisso de quitar os débitos até 30 de dezembro. Então, se for preciso levar para a minha casa, eu vou levar. Para a casa de um voluntário, nós vamos levar. Nós temos outras entidades civis aí que apoiam. Nós não vamos deixar isso fechar, não, tá? Isso é responsabilidade do poder público. O mínimo de condição que se tem é que oferecer estrutura para que esse serviço de utilidade pública, que salva a vida, seja oferecido. Então, vamos lá.